Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou o DanHobby, se não tem mais nada, já deixa aquele like no vídeo e também, se inscreve, a gente vai começar aqui, todo dia, 10 da noite, vamos ter um pouquinho do Diablo, é um jogo que foi lançado em 2012, já há muito tempo, dei uma pausa e trouxe aqui para vocês, vocês viram nos vídeos anteriores, o modo história, agora que o jogo vai começar a ficar divertido, porque é modo aventura, bom, estamos com o Demon Hunter aqui, e quem quiser assistir a série inteira, vai estar disponível aqui, então a gente tem aqui, tá vendo, iniciar o jogo, tá, a gente tem aqui duas versões do jogo, tem o modo história e tem o modo de aventura, que é quando está tudo liberado, então você vai poder fazer isso aí, se divertir bastante, o interessante aqui, gente, aí vai chegar na hora de começar a fazer builds, de ficar farmando, lembrando, é um jogo de farm, tá, então eu vou mostrar um pouquinho como tá aqui, meus locais, tá, lembrando, tá vendo, aqui, ó, vamos ver o que interessa pra gente aqui, ó, vamos fazer o seguinte, pra não você não ficar atrapalhado no jogo, tá, eu vou pro Atom 1 primeiro, tá, e vou mostrar algumas coisinhas que tem de diferente com relação ao modo de história, aqui, modo aventura, bom, a primeira coisa que vocês vão ver aqui, tá, você tem os NPCs aqui, certo, você tem os Oton Quell, você tem aqui o Orek, que não tinha naquela versão, bom, a gente tem mais o que aqui também, temos de diferente, os mapas tudo liberado, tá, e vamos falar um pouquinho sobre nossos itens, tá, tudo isso que tem aqui, não serve pra nada, tudo isso aqui só vai servir pra gente, pra poder conseguir até chegar o level 70, beleza, o que a gente vai fazer aqui, ó, a gente vai ter também um armário, tá vendo, é um armário, opa, desculpa, esse armário aqui, ó, a gente vai fazer nossas builds, vai gravar aqui, tá, eu vou fazer isso com calma, pra vocês não se perderem, tá, vai ser um tutorial, a gente vai estar jogando, conversando e vendo quais são as builds que estão no meta, o que vai funcionar, primeira coisa, vou apertar aqui, invertido, e vou colocar ver perfil, tá vendo, e tem ver classificação, aqui na classificação, gente, a gente tem aqui o meta dos Demo Hunters, tá, se eu clicar aqui, ó, você tem aqui os mil melhores, tá, que estão jogando atualmente, nessa temporada, e aqui você tem o Demo Hunter, aqui, você vai ter uma ideia de qual é a build que o Demo Hunter tá usando, vou clicar aqui, ó, deixa eu ver se tem algumas coisas aqui, invertidas, deixa eu ver só, como faz tempo que eu não jogo, então vamos ver aqui qual que foi, o cara fez, ó, o cara fez aqui a fenda, vocês vão entender o que é a fenda, no level 140, tá, ele fez aqui em 12 minutos e 53 segundos, tá, esse aqui, ó, fez a fenda em 138, só que ele demorou mais, só que tem o seguinte, se eu vou vir aqui em perfil, ver perfil, esse cara aqui, ele tá com, ele tá com 1400 horas, só com esse personagem, aqui, só aqui, 1400 horas, só nessa temporada, que eu acho que tá quase no finalzinho, provavelmente, tá, só que o que tá acontecendo muito no Diablo, tá tendo muito bot, infelizmente, tá, o pessoal põe os bot pra tá jogando, e o cara vai dormir, deixa o bot rodar lá 10, 15 horas, quando ele voltar, vai tá lá o mod item dropado, e infelizmente, tá correndo isso muito, 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 muito no Diablo, tá, mas a gente vai só mesmo aqui aprender, se divertir, espero que não venha tanto bot assim, que não tenha bot no Diablo 4, né, bom, voltando aqui de novo na nossa classificação, vamos ver qual que é o meta do rapaz aqui que ele fez, vamos ver o detalhe, ó, detalhe do herói, certo, aqui vai mostrar qual foi o item que ele fez, tá, ele tá fazendo aqui com sete, tá vendo, deixa eu ver o nome do sete aqui, sempre dá uma mudada aqui, deixa eu ver qual que é o, ó, tem esse item dele aqui, ó, tem uma barra vermelha em volta, esses são os itens primevo, tá, primeiro tem os itens ancestrais, né, os lendários, os ancestrais, depois tem os primevos, tá, e aqui ele já tem umas armas primeiras, então tá tudo primevo, cara, tá, eu não sei não, viu, isso aqui tá com um cara que é bote, rapaz, que usa bote, se soubesse, bom, aqui é o seguinte, você vai perceber também aqui nos itens, também que tem ali, ó, além de tudo, dá uma olhada ali, ó, ele vai ter aqui também, quer ver, ó, que interessante, ó, ó lá, lá embaixo também tem mais destreza, nível desesperto, é, desespero de caldeção, isso são gemas que você vai estar upando, pra um certo level, o máximo que você puder, depois você vai colocar aqui no seu personagem, pra te dar mais destreza, ou mais, mais status, beleza? Só pra isso aqui, rapaz, o cara tá com 1.400 horas, hum, só pra você ter uma ideia, eu não tenho dúvidas se o cara tá jogando com, lealmente, eu não sei não, bom, vamos pegar aqui, esse aqui, ó, esse que vai ser mais competitivo, tá, vamos ver quanto tempo esse cara tem de jogo, vamos ver aqui, perfil, tá, bom personagem, perfil, opa, desculpa, esse aqui tá com quantas horas, não, é aqui, ó, peraí, peraí, de novo aqui, e vamos ver aqui, classificação, e vamos ver o personagem dele aqui, ó, vamos ver, o detalhe do herói, o detalhe do herói, o cara tá com 5.000, rapaz, de Paragon, rapaz, tem umas coisas absurdas aqui nesse jogo, você vê, tá todo mundo jogando com set, esse set aqui, rapaz, tava jogando, tá usando que parte aqui, botas vintage, é que tá em português? Não, não tá em português, conjunto ancestral primevo, qual que é o nome desse conjunto? esse aqui, eu descobri qual que é esse conjunto, é um conjunto, não, é um conjunto novo? esse aqui eu não lembro, sabia? como fiquei um ano sem jogar, deve ser, ó, interessante que ele tá usando aqui, ó, olha que também tem verde ali, ó, ele tá usando uma, duas, três, quatro, seis partes, seis partes do item, ele tá usando, deixa eu ver o que tá usando aqui, a calça, a calça, o conjunto, a bota, tá usando o elmo, tá, tá usando seis partezinhas aqui, ó, ele tá usando o que de tiro aqui, vamos ver, qual que seria o primeiro, ah, a habilidade dele, o primeiro dele, ele tá usando o poder das sombras aqui, ó, e aí eu vou ter que estudar a build desse cara aqui depois, gente, então a gente, pra ter uma ideia, sempre estudando a build de acordo com os itens que o cara coloca, né, se você vir aqui, ó, vamos pegar aqui a classificação de novo, vamos pegar aqui, o que eu tô usando é só, é só provisório, tá, gente, não é nada que vai usar no comecinho aqui, no finalzinho, né, deixa eu ver a classificação, vamos pegar lá no finalzinho, o último colocado, o último tá fazendo fenda 121, tá vendo aqui, ó, última fenda 121, tá, vamos ver os nossos pobres mortais, aqui são os pobres mortais, tá, vamos ver aqui o detalhe do herói, eu acho que tá no finalzinho já, pelo tempo que já estão com 1.300 de paragon, tá todo mundo usando esse set aqui, ó, eu vou descobrir qual que é esse set, vamos montar uma build de cima disso aqui, eles estão usando essas armas aqui, ó, testamento de vala, isso é um, interessante, tá, beleza, já tem uma ideia, assim, eu tô tendo uma ideia do que que é, mas aqui, eu vou fazer aos poucos, se vocês vão olhar isso aqui, eu não entendi nada, ele vai ter que estar jogando, gravando, e pra mostrar pra vocês o que que é os itens, tá, bom, o que a gente vai fazer aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, gente, a gente vai aumentar o level do jogo, tá, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou apertar ESC aqui, vou sair daqui, tá, e vou aumentar o level, o que acontece, a gente tem que atingir aqui, o level 70, o quanto antes, pra tá dropando os melhores itens, então eu vou vir aqui, escolher modo jogo, e vou vir aqui no modo normal, vou mudar, tá, eu vou deixar aqui, ó, vou pôr no mestre, tá, porque antes do suprir, tá, isso aqui tudo é level, tá, gente, tudo é level aqui, ó, tá, tudo que tem que ir liberando, tá, eu acho que essa build aqui, ela aguenta fazer pelo menos aqui, ó, no modo mestre, vou pôr ok, tá, e eu iniciaria, só que tem agora uma diquinha, toda semana ele tem uma fenda de desafio, essa fenda ajuda muito pra quem tá começando a jogar, por quê? Aqui vai ter uma build randômica, assim, feita por algum player, e você vai ter que fazer ela num certo tempo, tá, e aqui, depois que você finalizar isso daqui, você vai ganhar um item, show? Então a gente vai começar a fazer primeiro isso aqui, ó, fenda de desafio, toda segunda-feira você tem isso aqui, tem um, ele é, ele é, ele é, restartado, tá, vou clicar aqui, bom, a build da disposição vai dar como recompensa um baúzinho pra gente, tá, ela é de monge, eu não sei, eu vou iniciar o jogo primeiro aqui, ó, você vai cair num local que é só, só vai fazer pra isso, tá, eu acho que desse é a build de monge de sino, lembrando, vou usar o W, o E, o R e o T, tá, aqui que tá dizendo aqui, ó, você pode tá mudando, tá, nossa, não é, é isso aqui, é do, ele é feiticeiro, ele é feiticeiro, feiticeiro misturado com, nossa, tá mistureba, tá aqui, bom, seguinte, aqui é o feiticeiro, vou usar os cachorros, é, uma nuvem, tá, o que significa aqui, ó, o meu tiro, eu vou soltar uma piranha, piranhado, depois o meu segundo é assombração, legal, aqui eu vou soltar o gargantua, tá, beleza, e o cachorrinho, eu vou usar aqui, praticamente, o E e o X, o E e o R, pra soltar a nuvem ácida, tá, é uma build aleatória, gente, e aqui, assombração, eu vou ter um tempo pra poder fazer isso aqui, tá, gente, na dúvida, você quer, ó, vamos falar com a sua, Edira, ó, boas vindas, bem-vindo, né, Falei, estas são as fendas de desafio, e eu as vigio, como você deve ter notado, legal, aqui você enfrentará uma prova sem precedentes, reviva as batalhas de diversos guerreiros usando o obelisco para entrar no portal, você é livre para decidir, e as recompensas são excelentes, caso você vença, beleza, e treinamento, você habita a forma de outro guerreiro, este plano lhe permitirá aprender com segurança as suas novas habilidades, os inimigos aqui não vão revidar os seus ataques, e este espelho da alma aqui ao meu lado, vai revelar a sua nova armadura e habilidades, quando estiver pronto, o obelisco pode levá-lo à fenda, repita quantas vezes quisere, assim espero, torne-se mais sábio com a prática, tá, você pode praticar, ou não, tá, como é que é isso aqui, nunca cliquei nesse espelho, tá, aqui ele mostra, tá vendo, no espelho, a gente vai ter o que aqui, tá, deixa eu ver se eu já entender essa build aqui, é o meu build de piranhado, com gargantua, tá, e isso aqui, gente, a gente vai aprender tudo isso aqui, tá, como vai funcionar, primeiro eu vou pular tudo aqui, pra você, você vai ter que fazer o seguinte, vai aqui, tá, pode treinar se quiser, pra vender um pouco a build, eu vou fazer o direto o obelisco, e vocês já vão ter um tempo, tá, lembrando, aqui eu já vou soltar, soltei o gargantua, cachorrinho, tá, aqui, vou soltar isso aqui, aqui, preciso de mais tempo, preciso de curar, eu preciso de mais mana, agora não posso, ok, estão todos mortos, ok, vou tentar ver como funciona essa build desse cara, viu, eu não tenho mana suficiente, ok, vamos lá, bom, aqui você tem que pular, eu tenho um tempo aqui embaixo, tá vendo, como funciona, tem uns inimigos aqui, e eles soltam, um dano maior, e soltam umas bolinhas, tem uns amarelinhos, agora não posso, vamos ver se a gente consegue, e voar daqui, e aqui eu tenho uma piranha aqui só, tem um monte de coisa aqui, tem um monte de coisa aqui, preciso de mais tempo, aqui ó, isso aqui é legal, um altar de raio, pega isso que sai correndo, corre até achar um elite, tem um tempo para fazer isso aqui, olha a barrinha aqui do tempo, tá vendo, tem um tempo, ainda não, você vai, é meio confuso, você está começando para jogar, mas você vai entender, com o tempo, você está mostrando ali, ó, aqui tem um elite, mata o amarelo, sempre que você vai tentar matar o amarelo aqui, preciso de mais tempo, aqui ó, show, tá vendo, vou tentar a história pra cá, ver se tem um ponto amarelinho aqui, sempre que você tem que procurar os elites, esse amarelo aqui, e ele troca umas bolinhas, que elas vão ajudar na sua, no seu aumento de tempo, né, então, vou jogar aqui, bolinha ali, aqui ó, já joguei mais um pouquinho assim, agora não posso, é que a posição dos itens, que você cada jogando, também, é o que eu costumo fazer, tá, depois eu vou aumentar, vou baixar o áudio, no jogo, e tem mais necessidade, de estar jogando um custom alto, tá, vamos lá, vamos lá pra cá, mais elite aqui, vou chamar o guardião pra cá, pra cá, também pra te dar, preciso de mais tempo, tá bom, a nossa barrinha ali, tá bem, bem, competitiva, tá vendo, eu tô meio atrapalho com o botão, porque faz tempo que não jogo, é, peticeiro, não sei como esse cara, jogou assim, vamos pra outro andar, tá indo bem, olha a nossa barrinha aqui, tá vendo, tão bem adiantado, tá, tão bem adiantado, aqui ó, vou deixar aqui, vai atrás, relaxar os elites, tá, jogar aqui, nossa, um branquinho, até que eles dão uma progressão, mas nada aqui, perto de um elite, tá, precisa correr, achar aqui alguma coisa, vamos lá pra cá, eu vim pra cá, e não era pra cá, e se procura os altares, que eles dão muito privilégio, agora não posso, as almas me ajudam, nossa, eu tô com medo, morri, dá uma acessando em um, em dois, vamos lá, é, rapaz, eu vim que não morri de uma vez, nada na outra, aqui já, diferente aqui, opa, vai se vira, vira aí se vira, ainda não, esse aqui tá fraco, é, mas, bem diferente, do que você, aí, de novo, esse bicho aqui, quando ele morre, ele explode, e vim de gelo, agora não posso, ele quer tudo, tem um cooldown, tá, esperar que, se não, se chegue de tão, por isso não sei o agente, vamos ver o que vai dar aqui, preciso de mais tempo, eu acho que, tem aqui um altar na minicidade, ajuda bastante, vamos lá, isso não só ajuda a gente, como ajuda também, o, o que vai ter mais rápido, vamos lá, o que eu preciso fazer aqui, achar elite, achar, achar elite, que se não, a gente não vai dar tempo, aqui, que a progressão muito do mapa, tá muito presa, nos elite, aqui, agora não pode, parece que, tem, se eu aprender, tem tempo, tem uns mobis, que dão progressão na fenda, outros não dão, a gente faz, é isso né, a progressão na fenda, tá, preciso de mais tempo, tem um elite aqui, tem um elite aqui, eu não vi, aqui ó, amarelo aqui, aqui, tá quase, ainda não, eu não, confesso que eu não entendi muito bem, o vídeo desse cara, mas, a progressão está ainda ali, vamos embora, ele está meio diferente, dos botões, porque eu uso, de uma maneira, você pode configurar também, tá gente, mas, está bem diferente, do que eu uso aqui, agora, não posso, ele está usando, um botão, bem estranho aqui, esse aqui, vai ser suficiente, se ele diga, preciso de mais tempo, não posso morrer, tá aqui, tá aqui, tá aqui, falta um pouquinho, o bicho agora, essa boinha dá, não dá, rapaz, está 99%, sério mesmo, falta mais um bichinho, olha só, falta um pouquinho, e a dama de ferro, olha o tempo ali, para acabar, 50 segundos, deu tempo, conseguimos, bom, feito isso, o que aconteceu, a gente conseguiu, a gente fez em tempo, certo, não importa, a gente conseguiu fazer no tempo, tá, foi os quatro, bom, agora a gente vai falar com a Edira, para conseguir nosso prêmio, tá, sucesso absoluto, como você ganha o prêmio, você vai fazer o seguinte, falou com ela, você vai apertar ESC, você vai sair do jogo, tá, e quando você for iniciar, sempre que você for iniciar, até isso vale, para quando é uma nova temporada, tá, bom, eu vou iniciar o jogo aqui, eu vou escolher o modo jogo, tá, vai ser no modo aventura, vou deixar no normal, e vou aumentar aqui, para o mestre, ok, lembrando, se na partida você achar o tempo, é difícil, pode baixar na partida, mas você não consegue subir na partida, beleza, vou pôr ok aqui, e vou iniciar, lembrando, o jogo está particular, tá bom, eu vou aumentar o level do bicho, iniciar o jogo, isso é uma dica assim, de onde começou a temporada, até eu podia ter feito isso aqui, sabe, o modo história, eu acho que o modo história funcionaria também, mas eu não quis fazer, para não ficar muito fácil, bom, chegamos aqui, olha que interessante, aqui, eu vou tirar um pouquinho, a minha webcam, para mostrar uma coisa para vocês, olha, olha o seguinte, está vendo que vai ter aqui, aqui embaixo, está vendo, vai ter aqui, uma mensagem pendente, está vendo aqui, ok, eu vou clicar aqui, e vai ter aqui, está vendo, obter para o inventário, está aqui o nosso prêmio, vou pôr obter, show, pode ver que eu vou clicar de novo aqui, já sumiu, está vendo, vou voltar com o meu webcam para cá, certo, eu vou lá no ato 1, só para a gente não ficar, para vocês não ficarem tão, desnoteados aqui, eu gosto de fazer o ato 2, eu vou ficar no ato 2, que é um ato, sempre, está tudo liberado, tá gente, e calma que a gente vai explicar depois, com calma as coisinhas que tem aqui, pronto, chegamos aqui, como que você recebe o prêmio, você vai vir aqui, no seu inventário, está vendo, você vai clicar em inverso, vai cair no chão, tá, clica em inverso, cai no chão, eu vou pegar os itens aqui, olha o que a gente tem, olha o que a gente tem, olha só, olha o que a gente não tem aqui, eu não tenho o sopro da morte, está vendo, e nem umas partes, umas coisinhas interessantes, que eu vou falar com vocês daqui a pouquinho, vou pegar, e a gente pegou também, uma coisa bem interessante aqui, que vocês não viram no jogo, que é isso aqui, isso aqui chama estilhaço sangrento, que você pode carregar, aumentando, e conseguindo um novo recorde pessoal, para completar as vendas, o que a gente faz daqui, gente, vai ter um npc, que você vai poder trocar isso por itens, presta atenção, eu vou destruir esses itens aqui, para vocês verem, tá, eu vou destruir tudo, e vou colocar o zero aqui, o que acontece, a gente está, num level, lembra que eu falei para você, a gente está no level 51, a partir dos 61, começa a cair as gemas, as melhores gemas, que não são essas, e a partir dos 70, que vem os melhores itens, tá, porque todos esses itens que eu estou pegando aqui, são itens que vão ser descartados, depois do tempo, beleza, o que a gente vai fazer, agora, gente, olha que interessante o nosso inventário aqui, olha o que a gente já recebeu, tá vendo, sopa da morte, né, e também alguns itens aqui, bem, bastante itens, tá, e esses itens aqui, que eu vou explicar com o tempo, para vocês também, tá, isso aqui vocês vão compreender, com a partida, seguinte, vamos pegar nosso, 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 Edric, e vamos pôr no level máximo, tá, porque a gente conseguiu bastante dinheiro, olha lá, a gente ganhou muitos milhões de dinheiro, lembra, eu falei para vocês, que o dinheiro não ia faltar tanta diferença para a gente, no comecinho do jogo, lá, na história, vou aumentar, e aumentar de novo, 11, acho que 12, é o máximo, ó, 12 é o máximo, entendeu, pus ele no level máximo, vou também colocar aqui o joalheiro, no máximo também, tá, vou vir aqui, no máximo, ó, ligar essas roupas da morte, e no máximo, e no máximo, beleza, mesma coisa eu fazer lá com a nossa Miriam, igualzinho também, esse negócio de fazer aquela missãozinha, só no, no, você liberou aqui, ó, 10, mais um level, e mais um máximo, e você vai ganhando também, umas, umas recompensas, beleza, aí que tá, que interessante, você tem que aqui em cima tem um símbolo amarelo, tá vendo gente, aqui em cima, aqui é um personagem temporada, então você vai começar a ganhar, umas recompensas, o que ele tá dando, de recompensa, aqui nessa temporada, um conjunto, ó, complete os requisitos, de recompensa, para você receber o seguinte item, a gente vai ganhar, a essência profana, não é o que o pessoal tá jogando lá, pelo que eu percebi, mas, é excelente para a gente começar a estar jogando, principalmente, nas, nas fendas altas, beleza, não para bater recorde, mas para as fendas altas, beleza, o que eu quero fazer aqui, vamos fazer o seguinte, vamos ver o nosso baú, lembrando, eu tenho aqui, olha só, olha aqui embaixo, 435 barra 500, então assim, as fendas, as fendas, as fendas que eu vou fazer, eu não vou gastar esses tirassos agora, o que eu quero fazer, eu quero ficar forte, e chegar até o level 70 e 1, 70, tá, o que a gente vai fazer, vamos testar aqui, vamos fazer o primeiro com os autumpel, sim, eu vivo uma vez mais, eu sou bem duro de matar, e sério agora, você fez um trabalhinho porco, mas chega de habilidades, eu preciso da sua ajuda, há um artefato nas ruínas de Secheron, guardado pelo espírito de um poderoso guerreiro, que só concederá essa relíquia, para quem se mostrar digno, acho que você vai causar melhor impressão, nesse espírito do que eu, me ajude com isso, e eu usarei o artefato para ajudar você, está a ressurreição, o Nefalém, aquele tolo, me matou mesmo, claro que não foi minha primeira vez, nem vai ser a última, imagino, por sorte, eu estou bem preparado, dizem que animar um corpo artificial, com memórias preservadas, não é voltar a vida de verdade, quem diz isso, é porque não entende a dor, e a delícia de ser Zoltunkel, Zoltunkel, seguinte gente, aqui, ele quer um artefato, que vai ajudar muito, mas sim, rapaz, esse artefato, quando entrou no diabo, foi excelente, porque você consegue, mesclar umas, umas, umas magias, uns danos, muito mais superior, ao que você tem, aonde está isso aqui, vou apertar o M, no ato 3, eu já sei, então, é no ato 3, no ato 3, opa, desculpa, aqui está me confundindo, ato 1, ato 3, onde muda mesmo, aqui o ato, mapa, assim, no ato 3, certo, aqui é o ato 3, esse aqui, as ruínas de Shasharon, aqui a gente vai formar, lembrando, lembrando, agora, a partir de agora, a gente vai estar tentando, o máximo, formar mais rápido, do nosso personagem, tá, então, o que a gente vai ter que fazer aqui, testar se no modo, do modo aqui, modo mestre, não está muito difícil para a gente, tá, se estiver difícil, a gente baixa um pouco, um pouco do resultado, tá, olha lá, Baal invadiu Shasharon, mas nós lutaremos, até o fim, pois nós somos, tudo o que há, entre ele, e nossa montanha sagrada, e eu juro, pelo sangue de Bulcatus, que o inferno, pagará por cada uma, das nossas mortes, rapaz, olha, tem que ver como está diferente, se está muito fraco, olha, isso não seria sábio, bom, aparentemente, parece, olha, mas, tem que ser muito fraco, para os inimigos, olha, vamos ter que baixar o level, aqui, olha, o que acontece, tem que ficar fácil, né, assim, o mais rápido você matar, melhor para você ocupar, tá, mas aqui vai demorar muito, tá, tem que matar mais XP, e tudo mais, os inimigos vão te matar muito mais rápido, eu devo deixar, acho que no modo mais baixo, aqui, até, a gente precisa encontrar uma pit decente, que eu nem corto, para fazer no modo história, foi show, né, me pego só fácil, e tal, né, ó, aperto o ESC, e vou aqui, ó, reduzir a dificuldade, ok, baixamos para, para o modo, perito, vamos ver se vai funcionar agora, preciso de mais tempo, preciso de mais tempo, né, vamos segurar, né, ainda não, agora já é outra conversa, viu, o chefe ancião Kanai, era o melhor de nós, ele poderia ter se tornado o rei imortal, ninguém chegou perto de unir as tribos, desde o Oruz, mas Kanai, poderia trazer a mudança, com seu espírito indômito, embora tivesse a força de três guerreiros, seu verdadeiro poder, era a compaixão, eu acho que o perito dá para brincar, vai ter mais que isso por aqui, mas, a gente tem que aumentar a dificuldade, os inimigos, não só dropar mais coisas, mas também, em ter os inimigos melhores, vou ligar no aqui, não, vou ligar para eles, mas por enquanto é isso que dá, nós não estamos tão longe, tem que achar um, um orado ali, lembrando, tem uma versão aqui do diabo, gente, que é a versão Radicor, aí, a coisa pega, porque se você morrer, vai, vai, é, rapaz, você morreu, eu não Radicor, eu estou achando, eu vou deixar mais baixo um pouquinho, eu usei dificuldade, para ir mais rápido, está no Diffith, lembra, o Lufo está no modo fácil, lá, normal, ainda não, até a gente dropar, por exemplo, tem um item, se a gente conseguir, é, está melhor, se eu ver, que está demorando um pouquinho, mais, a gente abaixa mais, vai ter muito evento, aqui para a gente, estou esperando, vai aqui, faz os eventos, que estão bastante bons, está, para dinheiro, também, bastante, e, assim, sempre, a gente demora, mais ou menos, quando a gente, tem um modo aventurante, umas 5 horas, para formar a tela, que você tem, e faz isso no dia só, mas, tá bom, não posso fazer isso, quanto mais alto o level, maior a recompensa, por isso, essa busca, de você conseguir, armar mais, mesmo mais alto, um pouquinho, para conseguir melhores itens, não é? Isso não seria sábio, então, você vai topar, muitos itens melhores, do que o anterior, os barros acreditavam, que precisavam, ser enterrados, no monte, área, para encontrar a paz, agora que o monte, não existe mais, eles estão condenados, a vagar eternamente, já ficam bem diferente, usando, gente, se eu tinha algum amigo, jogando, isso aqui, vai ser ridículo, quando ele chupa, ele chupa em, não sei a hora, tudo, é muito rápido, em hora, sempre menos, é bem menos, só, preciso de mais ódio, para fazer isso, não posso fazer isso, nós mostramos a Baal, e a seus exércitos, o que significa, lutar contra guerreiros, de verdade, mas quando o canai, foi morto, o espírito, das nossas tropas, ensanguentadas, genou, foi aí, que perdemos a batalha, pois ele era, o nosso verdadeiro rei, não sei se eu deixo assim, alto, se ele me falam, se estiver muito alto, eu baixo depois, o próximo vídeo, tá, porque aí, dizem assim, agora a gente vai começar, a tentar, comprar, é, sets, para fazer build, tá, porque o que a gente tem agora, agora, nem build, é tudo revisório, não vou fazer isso, é só para quebrar, sabe, eu já fui comparado, aos grandes historiadores, e filósofos, Brast, Lesva, e vão começar a escolher, itens aqui, para deixar de mais forte, se não, aqui, dois dias, a gente já chega logo 70, depois eu vou fazer, os farms, né, só para depois, eu vou fazer um vídeo, isso não seria sábio, porque eu quero só mostrar, para vocês aqui, na verdade, não vou fazer isso, para ter uma ideia, no início, para pegar item, para mais filha, e tudo, O rapaz não se reforça aqui é piada, ele sai andando e é matando. Não há ódio suficiente. Não há loucura ou coisa pior. Agora eles são os impuros. Esse aqui ó, ele tem uma... ele me prende. Eu sei, Emilinha, né? Loirinha. Ó, a gente vai ter que achar aqui... Não tem nada no mapa que tá indicando a gente. Você vai ter que achar o ponto onde tá o horário aqui. Aqui não vai ter aquele mapa indicando que você vai lá. Aqui você vai ter que fazer... É tipo se fosse o mapa livre, né? Mas já com... Com os locais que dá pra farmar uma coisa. Isso foi só um gostinho. Eu precisaria de um pouquinho aqui pra ajudar. Seria algum item enquanto é o Kudal. Parte 5. Os anos nos desgastaram. Poucos de nós ainda vivem. Mas precisamos cumprir o nosso dever. Matando os comedores de carne mais ferozes. E pensar que já fomos irmãos. Enquanto um só deles viver. Seremos todos transformados. Preciso de mais ódio para fazer isso. Aqui tá falando bem na hora do negócio. Bom, você vê que eu gosto só do meu leves com a D2, né? Aqui vai ser... Mas tá bom, acho que nessa parte aqui... Tô conseguindo... Opa! Tem um bicho aqui. Tem um bicho aqui. Sinta minha ira. Bicho, vamos bater alguma coisa aqui. Você vê que aqui tá bem mais complicadinho do que tá no modo história, né? Certo? Tem um bicho aqui. A gente vai abrir... Vingança! Preciso de mais terra. Vamos ver se possível. Mais formidável. Outro tipo que vai conseguir mais liso. Eu tenho que achar só um local aqui, pode ser essa entrada ou pode ser outra, tá? Vamos ver se vai ser aqui. É aqui? Não, não é. Aqui não tem armadura. Quanto mais alto eu tenho o level, maior chance de conseguir itens também em Sancestries, tá, gente? Só que assim, enquanto a gente tiver um level 70, vai subir um pouquinho. Já tem uma base onde que seria, né? Então eu tô indo já nos pontos certos, né? Deixa eu ver se aqui, aqui, ó. Isso. Era isso que você tá procurando, tá vendo? Isso que os Autokel querem, esse cubo. Esse cubo aqui, gente, ele é muito importante pra gente conseguir fazer as nossas builds, entendeu? Então é aqui que você tem que fazer depois. Essa sequência, você vai lá, faz a missão do modo de semana lá pra ganhar aqueles itens. Fala com os Autokel, vem aqui, pega e pega o dia. Show? O cubo de Kanai, excelente. Nós vamos fazer grandes coisas com esse cubo, camarada. Então, esse cubo, antigamente era o Oradrim, né? Esse cubo de Kanai, ele foi dado por uma pessoa que trabalhava na Blizzard e infelizmente morreu, entendeu? Ó, o cubo de Kanai, parte 1. O cubo era usado pelos meus irmãos Oradrim em muitos rituais complexos. Quando seu potencial se tornou claro, os tolos começaram a temer o seu poder. Eles o esconderam até mesmo de mim e criaram um dispositivo menos poderoso, o cubo Oradrim, que usaram durante muitos anos. Preciso voltar. O que isso ia fazer? Você vai subtrair elementos dos itens ancestrais? Enfim, a salvo. Você tem não só minha gratidão eterna, como a gratidão de todo mundo por ter me resgatado. Os Oradrim. Você escolheu o momento perfeito para refazer os Oradrim, Tirael. Nossos problemas não acabam nunca, não é? Parece que não. Embora tenhamos perdido muitos para Maltael, há mais gente lutando para nos ajudar a qualquer custo. Carregar o nome Oradrim não é um fardo leve, mas alguns estão dispostos a arcar com o custo. Obrigado por ter vindo. Há muitas caçadas para você aqui perto. Beleza. Eu vou para o ato 3, porque são já de hábito, tá? Aqui no ato 3... No ato 2, desculpa. No ato 2. E vou ficar aqui no acampamento, que fica mais próximo, mas vou começar e mostrar. Bom, é o seguinte. Aqui vai ter o cubo que eu te falei para vocês, né? Lembra que a gente não tinha mais esse aqui? Aqui a gente vai extrair o poder de um elemento. Só é possível extrair elementos que tem isso aqui. Tem laranjinha lá embaixo, tá vendo? Só que para extrair esse elemento aqui, ó. Por exemplo, o poder. Para transmutar. Ele vai pedir o quê? Ele vai pedir uns itens que a gente já conseguiu. Outra vez isso aqui, ó. As runas, a dama da noite, tá? Isso aqui, gente, a gente só consegue fazendo o quê? Umas caçadas que eu vou explicar a partir de amanhã para vocês, tá? E também fazendo aquele evento que a gente fez daqui a uma vez por semana, que já dropamos tudo e conseguimos upar os nossos NPCs ali. Beleza? Por enquanto eu não vou usar isso aqui, tá? A gente vai fazer o quê? Por enquanto a gente vai fazer o quê? Vai tentar usar o nosso personagem até chegar no level 70, tá? E como chegar no level 70, que é interessante para a gente, ó. A gente vai ter aqui, ó, um obelisco, tá? Isso acontece. O nosso obelisco, isso aqui vai ser muito bom para a gente. Só é liberado quando a gente chegar no level 70 do nosso personagem, tá? O que eu vou fazer, ó. Eu estou no level 53, certo? Eu vou estar jogando amanhã, pela manhã, até chegar no level 70. E depois eu vou voltar aqui para mostrar para vocês o que fazer depois de fazer o level 70, tá? O que você vai ter que fazer aqui, ó? Você vai ter que ficar andando pelo mapa e matando algumas coisinhas aqui. Só estou garantindo que ela não esteja fazendo nada suspeito. O que eu consigo fazer? Você pode vir aqui, ó, que o pessoal faz muito aqui. Você vai procurar lugares que tem muito inimigo. Tipo assim, no ato 3, onde tem muito inimigo. Deixa eu lembrar aqui. A profundeza do forte é legal fazer também, tá? Você pode fazer várias vezes, tá, gente? A missão, né? Tipo assim, faz um local e depois você pode sair, tá? Fica mais fácil de entender. Acho que é um lugar que eu também podia fazer. Isso é interessante. Aqui no ato 1. No ato 1 também. Aqui você costuma fazer bastante. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Mata Infecta é legal. Tem que fazer um pouquinho. Aqui que é legal também. Vamos só fazer um som. Ou até as altas do sul. Vamos fazer um teste aqui. Para vocês entenderem o que é que eu estou falando. Você vem aqui, ó. Você vai ficar matando o bicho. É o que a gente vai fazer, tá? Matando o bicho com a peste do bicho. Basicamente a gente vai fazer isso aqui até a gente. A gente vai fazer isso aqui até a gente. A gente vai fazer isso aqui até a gente. Aí você vai, mata a bicha, volta, sai do jogo. E de novo, tá? Até você conseguir chegar lá em 70. Mais um lugar de tempo com esse bicho. E vai matando. Isso aqui seria farmar o nosso Paragon, né? Até chegar no meio 70. Estou esperando. E aí você vai matando o bicho saindo, matando, tá? Isso, matando. Até você conseguir chegar no 70. Eu vou gastar um bom tempinho, umas duas horinhas aí amanhã. Para eu fazer um teste aqui dentro, tá? Bom, digamos que você chegou aqui, matou tudo, não tem mais nenhum bicho. Você faz o que? Aqui o lugar seguro. Aperta o mouse. Aperta o medo do mouse. Volta para a sua base. Tá? Vem aqui. Ele vai fazer isso. Vou fazer isso aqui. Eu vou vir aqui. Vou voltar a quebrar uns itens. Não vou precisar de dinheiro. Vou quebrar todos os itens. Aqui eu já fiz um atalho, tá? Ele quebra tudo de uma vez só. Eu vou deixar esses itens aqui, ó. Para entender. Beleza? O que vai acontecer? Quando eu chegar no level 61, presta atenção. As gemas, já vão cair as gemas que não são essas. Então amanhã eu já começo a falar um pouquinho das gemas que eu vou estar durpando no level 61. O que acontece? Eu vou deixar para fazer o vídeo. Quando chegar no 59, faltar um pedacinho só aqui. No 69. Para vocês verem o que acontece depois que chega no 70. Beleza? Então, espero que tenham gostado do vídeo. É uma sequência, bem quase um tutorial da gameplay. Que aqui já é o modo aventura. Beleza? Vou apertar ESC aqui, ó. Sai do jogo. Digamos se você limpou o mapa, fez algumas coisas que você tinha que fazer. E você vai continuar jogando aqui, ó. Beleza? Aí você vai escolher o modo de jogo. Lembrando. Você vem aqui e faz o modo aventura. Aí, a frente do desafio. Uma vez por semana, receta. Você vai lá e pega o prêmio. Falou, gente. Espero que tenham gostado. E amanhã a gente traz aí mais um... Uma gameplay. Agora não é nem gameplay, né? É quase um tutorial. Do Diablinho aqui. Falou, gente. Então, amanhã a gente vai seguir aqui. Então, lembrando. Eu vou estar jogando até chegar aqui, ó. No meu level 69. Amanhã. Que vai ser um pulo, né? Pra vocês verem o que eu vou fazer depois do 69 em diante. Quase 70. Falou? Até mais. Deixa o like no vídeo. Tchau. Deixa o like. Tchau.